A guerra na Ucrânia nos últimos dias tem mostrado uma dificuldade russa de avançar e ganhar mais territórios e também contra ataques ucranianos reconquistando terrenos que estavam nas mãos dos russos. De acordo com a inteligência dos países ocidentais, a Rússia está tendo problemas para sustentar as suas operações em várias áreas. Um conhecido meu que tem me enviado dados sobre a guerra e são dados divulgados pelo Estado-Maior-Geral de Defesa Ucraniano, ontem, por exemplo, me mandou um que informava que até o dia 4 de abril, 18.300 russos haviam sido mortos, 134 helicópteros, 647 carros de combate e 330 sistemas de artilharia russos teriam sido abatidos desde o início da guerra, nesses 42 dias. Lógico que é uma fonte ucraniana, sem a devida comprovação, mas de qualquer forma indica que o exército russo está tendo perdas acima do que esperava quando iniciou a guerra. No final de semana foi noticiado um ataque de helicópteros ucranianos em território russo e imagens de militares ucranianos em várias localidades que até então estavam nas mãos dos russos. Junto com essas imagens foram apresentadas possíveis evidências de crimes contra a humanidade, que teriam sido praticados pelas forças russas contra a população civil. Nesses documentos que me foram enviados da Ucrânia, há uma extensa lista de possíveis violações do direito internacional, inclusive pontuando por dia. Então está ficando claro que os russos não atingiram os objetivos iniciais da guerra e que têm uma clara dificuldade de novos avanços. E aí estariam incluídos problemas logísticos, mas até de motivação das tropas. Um dado interessante é anunciar a morte de vários generais até o momento, o que não é normal. Isso pode indicar que os generais estão indo para a linha de frente, ao invés de comandarem as tropas dos seus postos de comando, ou que esses postos de comando estão muito próximos da linha de frente, ou que a resistência ucraniana está conseguindo atingir esses postos de comando e realizar ações à retaguarda das linhas de contato. Foi noticiada a movimentação de tropas para a Rússia e para a Bielorrússia, o que pode indicar uma mudança dos objetivos pelos russos, abrindo mão de Kiev e de outras áreas na Ucrânia e se concentrando no leste, na região separatista de Dombás. Mas pode também indicar um recuo para se reorganizar e lançar uma nova ofensiva. A OTAN trabalha com essa hipótese, de que não estaria havendo uma retirada, mas sim um reposicionamento de tropas. E assim a OTAN espera novas ofensivas. As dificuldades russas e a resistência militar, talvez acima do que os russos imaginavam, podem levar a algumas consequências. Eu vou indicar duas. A primeira é uma maior disposição de negociar uma vez que os russos estão perdendo o terreno e não atingiram aqueles objetivos imaginados no início da guerra. Então a gente teria, sob esse aspecto, uma chance de que as partes cheguem a um acordo. A segunda é o contrário. É um aumento das atividades militares por conta desses reveses que estão sofrendo e incluindo bombardeios indiscriminados sobre áreas civis, tentando reverter a situação. Há indicação que houve um possível avanço nas negociações. No entanto, percebe-se que ainda nós estamos longe de um possível acordo de paz. os ocidentais ficam sempre céticos em relação às declarações russas, porque os russos repetidamente mentem sobre suas intenções. Então a redução de ações militares ainda tem que ser verificada. Na realidade, o que se observou até agora é uma pouca vontade por parte da Rússia de encontrar uma solução política. Por outro lado, uma derrota militar seria o fim do Putin e dos seus apoiadores. Então a situação continua envolta em uma nuvem de incertezas. fazendo um paralelo com uma guerra que eu conheci um pouco mais, que não era guerra entre estados, mas uma guerra civil dentro do estado, a guerra civil da Bósnia, os sérvios tinham muito mais capacidade militar, mas mesmo assim não tinham condições de conquistar todo o território da Bósnia. O exército bósnio tinha menor capacidade militar, mas sabia que o outro lado não tinha condições de ganhar a guerra militarmente, de dominar todo o país. Isso gerou um impasse tremendo, uma dificuldade de negociação e a guerra civil durou quase quatro anos até que um acordo de paz fosse assinado. Ou seja, impasses podem levar a uma maior duração do conflito. A Ucrânia tendo certeza que os russos não conquistarão boa parte do território, podem endurecer as negociações. Os russos, por sua vez, tendo a certeza que não perderão certos territórios e os principais territórios que conquistaram, também podem se mostrar intransigentes, tendo a certeza de que não vão perder essa área. E o conflito dessa forma, então, ele perdura com as consequências sempre maiores para os civis. de toda forma, no caso da guerra da Ucrânia, há um maior envolvimento internacional, as sanções impostas não têm precedentes na história e com certeza vão afetar a Rússia e a sua população e, além de tudo, uma grande disposição da comunidade internacional em encontrar fórmulas para encerrar o conflito. Vamos aguardar o que vai acontecer.